Olá turminha! Agora nós temos uma brincadeira, que é aquela musiquinha Essa História da Serpente. Chama todo mundo aí pra brincar com você, combinado? É bem legal essa brincadeira, vamos lá! Essa é a história da serpente que desceu do morro Para procurar um pedaço do seu rabo Você também, você também Faz parte do seu rabo Essa é a história da serpente que desceu do morro Para procurar um pedaço do seu rabo Você também, você também Faz parte do seu rabo E agora eu quero ouvir você cantar por perto Essa é a história da serpente que desceu do morro Para procurar um pedaço do seu rabo Você também, você também Faz parte do seu rabo Essa é a história da serpente que desceu do morro Para procurar um pedaço do seu rabo Você também, você também Faz parte do seu rabo Então, essa é a brincadeira de hoje Todo mundo fazendo aí com quem estiver aí em casa Brincando essa brincadeira muito legal da história da serpente Um beijo! Um beijo! E aí